O governo federal vai dar prioridade a proteção de 30 agricultores e ambientalistas que integram uma lista de quase 2 mil pessoas ameaçadas por madeireiros na Amazônia. O grupo é composto por pessoas que já foram vítimas de atentados no Pará. Veja agora outros destaques desta quarta-feira. Corregedoria da Polícia Civil do Rio de Janeiro faz operação contra policiais suspeitos de envolvimento com contraventores. Um delegado, quatro inspetores e um agente penitenciário foram presos. Na casa de um dos policiais foi encontrada uma mala com 210 mil reais escondida em uma árvore. Polícia Federal investiga 14 municípios do norte de Minas por desvio de dinheiro destinado à compra de medicamentos. O dono de uma distribuidora de remédios e dois secretários municipais tiveram a prisão preventiva decretada. Greve parcial paralisa parte do sistema de trens metropolitanos da CPTM em São Paulo. As ligações com o Mogi das Cruzes e Calmon Viana foram as mais afetadas, prejudicando cerca de 400 mil pessoas. Dois dos quatro sindicatos de ferroviários rejeitaram a proposta de 3% de reajuste salarial. Todos os sete municípios do ABC Paulista amanheceram com os terminais de ônibus vazios. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, cerca de um milhão de passageiros não conseguiram pegar condução hoje. Motoristas e cobradores pedem 15% de reajuste salarial contra 8% oferecido pelas empresas. A Agência Nacional de Aviação Civil aprova regulamento exigindo que as empresas de aviação façam exames contra álcool e drogas em pilotos, comissários e outros funcionários. As empresas têm prazo de dois anos para implantar os exames e também programas para recuperação de dependentes. Bom, Mário Sérgio, quer reclamar o quê? Eu acho que é necessário que se tome algumas cautelas. Agora, se for para mexer com algumas coisas que não podem sempre ser consideradas boas, às vezes é uma droga, é alimentação, que algumas companhias estão oferecendo. Para nós, passageiros, no dia a dia. Isso também é, tem que tomar cuidado. Olha, em Brasília, de novo, cerca de 20 mil pessoas participaram hoje, em Brasília, de manifestação contra a lei que criminaliza a homofobia. O protesto foi organizado pelas bancadas evangélica e católica do Congresso Nacional. Essas bancadas pressionam o Senado a derrubar o projeto de lei 122 aprovado na Câmara, que transformou a homofobia em crime. Os manifestantes alegam que o projeto fere a liberdade de expressão prevista na Constituição. Grupos que apoiam o projeto de lei também se manifestaram diante do Congresso, mas não houve confronto. Querem comentar? Eu queria trazer a todo uma questão. Espero que, dessa vez, quem decida esse tipo de impasse, que é até importante para a gente debater na sociedade, não seja o Supremo Tribunal Federal. Isto é, que a própria natureza do Congresso brasileiro possa decidir o que é que deve ser feito. Isto é, se vai mesmo se criminalizar ou não, em vez de, mais uma vez, deixar para que o Supremo faça. Não há necessidade. A polêmica é boa, o debate é importante, há grupos no país que são favoráveis e outros não. Nós não podemos fugir da discussão. Ela está aí à nossa porta. Então, vamos trazê-la para a casa do povo, que é como se chama o Congresso. É, agora, é evidente que o lado perdedor vai levar à discussão do Supremo Tribunal. É, e vai parar com tudo, vai parar com o Supremo Tribunal. Mas seja lá o ponto final e não o ponto de decisão antes do debate. Olha, cientistas da Alemanha tentam desvendar o mistério relacionado à bactéria que já causou a morte de 17 pessoas e contaminou centenas. Hoje, as autoridades confirmaram o surgimento de 300 novos casos de contaminação pela bactéria. A princípio, o governo alemão atribuiu o surto aos pepinos importados da Espanha. Mas esta hipótese não foi confirmada. E agora, os agricultores espanhóis esperam indenização pelos prejuízos que sofreram com a queda nas exportações. As autoridades alemãs ainda acreditam que o surto tenha sido provocado por legumes contaminados, mas não sabem a origem. Além da Alemanha, foram registrados outros casos na Suécia e República Tcheca. Cria uma bola de neve agora de informações, não é? Pois é, a gente está naquela fase que a gente pode chamar de fase alarmista. Em que as notícias, elas são apresentadas sem que a comunidade científica e as autoridades consigam dar uma organização para esse debate. E a gente viveu isso com ebola, SARS, gripe aviária, doença da vaca louca. Quando surge a doença, parece que a gente está diante de uma nova gripe espanhola e, de repente, com o tempo, as coisas se organizam. Não estou tirando a gravidade da doença. Até porque a gente não sabe, né? Até porque a gente não sabe. Mas a gente está em plena fase alarmista. E hoje, no pronto atendimento do Jornal da Cultura, vamos falar sobre a lentidão da justiça. Só em São Paulo, existem mais de 47 mil processos à espera de julgamento. O repórter Aldo Quiroga foi às ruas ouvir a população principal prejudicada pela lentidão. E também especialistas que relatam os problemas. Seu Benedito tem 84 anos e há 10 espera uma indenização do Estado pelo assassinato do Genro na prisão. A filha, que deveria receber o dinheiro, morreu de câncer esperando. O senhor acha que vai ver a justiça sendo feita? Eu acho que sim, né? Isso é uma fé que eu nunca posso perder. A defensora pública que cuida do caso explica que este é apenas um exemplo do comportamento que se repete quando o réu é o poder público. A fazenda pública estadual também é obrigada a recorrer de muitas coisas porque o dinheiro é público. Há uma demora efetiva por causa de toda essa demanda e todo esse rito que é muito longo. Este advogado também reclama da lentidão. Representante legal de empresas escolhe o Rio de Janeiro como local de ajuizamento de ações. Nós temos aqui em São Paulo uma média de 3, 4, até 5 anos para um recurso ser julgado. Ao passo que em outros tribunais, como é o caso do Rio de Janeiro, esse tempo é bem menor. Talvez 6 meses a 1 ano no máximo. Para o presidente da Associação dos Magistrados, um dos principais fatores apontados para a demora do judiciário é a falta de estrutura. Enquanto a sociedade se informatizou por inteiro, o judiciário continua a viver no mundo de papel. Isso provoca um atraso. Outra causa apontada para a morosidade do judiciário é a quantidade de recursos permitidos. Nesse sentido, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro César Peluso, apresentou uma proposta de emenda constitucional. A PEC dos Recursos, como já é conhecida, é polêmica. Ela determina, entre outras coisas, por exemplo, que se um réu for condenado à prisão em segunda instância, ele vai imediatamente para a cadeia. E de lá só sairia se a pena for derrubada nos tribunais superiores. O jornalista Pimenta Neves ficou 11 anos em liberdade, apesar de ter confessado o assassinato da namorada. Há também jornalista Sandra Gomidi. Somente na semana passada foi para a prisão. O empresário Ricardo Mansur foi condenado por fraudes 10 anos depois da acusação. Isso para ficar nos casos que ganharam manchetes recentes. Para este integrante do Conselho Nacional de Justiça, a questão precisa ser revista, mas não pode haver prejuízo para o amplo direito de defesa do acusado. Como compatibilizar a celeridade do processo e a preservação e garantia da ampla defesa e do contraditório. Essa é uma busca que todos nós que pensamos no judiciário estamos refletindo e estamos analisando e estudando. Bom, vamos agora então falar com o Luiz Flávio Gomes, que está lá na nossa redação respondendo perguntas dos telespectadores. E eu gostaria de... a primeira coisa que, se você puder nos responder, ali o entrevistado na matéria, ele fala, ah, eu prefiro ajuizar no Rio de Janeiro porque demora menos tempo. O que é ajuizar? Ajuizar uma ação significa entrar no judiciário, acessar o judiciário, colocar a sua petição perante o juiz. E, de fato, o Rio de Janeiro tem muito menos processos do que São Paulo. Essa é a razão pela qual as pessoas tentam correr para outros estados em busca de uma solução rápida. Agora, você pode colocar em outro estado uma ação onde os fatos aconteceram neste outro estado, por exemplo, em São Paulo, levar para o Rio? Na parte civil, Poli, na parte civil dos contratos, você tem liberdade de eleger qual é o foro que você vai levar. Na parte criminal, não. Na parte criminal é onde aconteceu o fato, ou seja, onde o crime se consumou. A diferença, portanto. Bom, o que chegaram aí de perguntas? Lilda, por exemplo, pergunta, todos são iguais perante a lei, mas o rico tem dinheiro e ele acaba explorando as brechas do sistema. É claro, se o rico tem dinheiro, paga um advogado e o advogado explora todas as brechas do sistema, como, por exemplo, agora, no caso Pimenta Neves, em que o julgado, o julgamento aconteceu em 2006, mas só agora, em 2011, é que definitivamente acabaram os seus recursos. Aí ele foi preso cinco anos para julgar 23 recursos utilizados pela defesa. Assim é. Depois, Victor Macambira, a valorização dos servidores do judiciário não seria aí um ponto positivo para melhorar a justiça? Sim, claro, a valorização dos servidores seria, porém, não tem informatização, ainda é tudo na base do papel, tudo moroso, tudo cartorializado. Portanto, há muita coisa que se melhorar na justiça e, sobretudo, o aspecto do modelo de justiça, que no Brasil é muito litigante. Tudo é litígio, nós levamos tudo para o âmbito dos litígios. Emilson fala da preparação do policial. Se o policial fosse melhor preparado, se nós tivéssemos perícias no Brasil boas, não melhoraria? Melhoraria, policial preparado e perícias, tudo bem. Porém, os institutos de criminalística do país que fazem as perícias estão todos sucateados, completamente sucateados. Portanto, de imediato, não se pode esperar uma boa produtividade dentro do inquérito e das perícias por falta de absoluta estrutura e infraestrutura e de recursos. Quantidade de recursos no Brasil é um problema? Sim, de fato, seja no processo civil, seja no processo penal, há uma grande quantidade de recursos. Alguns poderiam ser eliminados? Sim, realmente, alguns poderiam ser eliminados. Porém, o problema maior não é a existência dos recursos. O problema é o judiciário demorar anos, meses, anos para julgar um recurso, onde muitas vezes nem sequer se discute a essência do caso. Luiz Flávio, o Eduardo quer fazer uma pergunta para você aqui do estúdio. Quando a gente fala dos defeitos do poder judiciário, pode passar a impressão de que os juízes decidem, de alguma maneira, trabalhar menos, dormir até mais tarde, ficar lendo literatura, em vez de avaliar os processos. Agora, tem um código de processo, por exemplo, o Código de Processo Penal, que é discutido pelo Congresso Nacional. Ele é que aprova o Código de Processo Penal. E lá está dito como é o rito de julgamento. Tem os prazos que os juízes podem cumprir e, se eles não cumprem, tem corregidoria. Então, nós não temos que mexer na legislação. Quando a gente passa, quando a gente discute a amorosidade da justiça, a gente não passa a impressão de que os juízes estão equivocados. Então, a gente vai ficar dando volta nas mesmas queixas. A gente vai sempre reclamar. Agora, eles trabalham com os prazos que a legislação permite. Isso, Eduardo. É o seguinte, cada parcela aqui tem um pouco de culpa. Há juízes que não trabalham? Sim, mas isso é exceção. A grande maioria da magistratura trabalha e trabalha muito, muito, muito. Porém, o formato do processo brasileiro, todo com papel cartorializado, impede que a justiça seja mais rápida. Portanto, há muitos fatores nessa tragédia brasileira que é um judiciário moroso. E todos esses fatores deveriam ser levados em conta com mais atenção, com mais seriedade. Por exemplo, se falta informatização no judiciário, isso é verdade, mas poderíamos alterar a forma de decidir, e eu insisto nessa tecla, deveríamos explorar mais a mediação, conciliação, acordo. Isso é tudo muito mais rápido do que o velho processo burocratizado e muito cheio de papéis. Luiz Flávio, a gente vai seguindo mais adiante com o nosso jornal. E eu já percebi aí que o seu ponto principal é litígio versus conciliação, como parte responsável de toda essa lentidão, essa queixa que a gente tem com relação ao judiciário. A seguir, nós vamos responder mais perguntas do telespectador sobre a lentidão da justiça. E vamos mostrar também a reeleição do candidato único à presidência da FIFA. E aí E aí E aí E aí E aí